Em Nova Xabantina, em cima da passarela, nós estamos aqui observando as praias. Um investimento que foi feito aqui para trazer mais oportunidade de lazer aos moradores de Nova Xabantina. Ao fundo você vê aí a ponte sobre o Rio das Mortes, aqui em Nova Xabantina. Nós estamos aqui na passarela, mostrando para você que o lugar realmente virou um ponto turístico. E as pessoas circulam aqui de um lado para o outro do Rio das Mortes, através dessa linha da passarela. Aqui antigamente era o ancorador da Xalana. Talvez ela esteja em passeio, por isso não está ancorada. E aqui você vê todas as praias de Nova Xabantina, a estrutura que tem aqui e que é oferecida como lazer, principalmente para o morador aqui de Nova Xabantina. Claro que tem muita gente de fora que também tem aqui. Amém. Amém. Amém.